Música Ano passado, aconteceu várias tribulações no meu casamento Se eu não tivesse sido sábia e pedido sabedoria a Deus Vivesse mais a minha vida, drogando os joelhos Hoje em dia, esse mês, esse ano Eu não estava celebrando e agradecendo a Deus Essa vitória que Deus deu na minha vida Porque eu tinha perdido meu trabalho, meu casamento O inimigo é sujo, irmão Não é só vocês que servem a Deus na igreja, não Aqueles que o inimigo vê, que sente a presença de Deus dentro dele Ele também tem que fazer revirada É porque o danço de camanca, ele tem poder de mim Mas quem tem é Deus Então, irmão, comecei a orar Perdi muitos trabalhos de gravações Porque eu sou uma figura pública hoje em dia Estou me tremendo Tomara que eu não casquei em cima do batalhista Aí, irmão, comecei a vigiar Não dei brecha ao inimigo Ergui minha cabeça Mesmo andando cheia de revodrio Mas Deus foi me dando sabedoria Segui o meu casamento firme e forte Passei três meses separada do meu esposo Dentro da mesma casa E mostrei ao inimigo que ele não tinha poder Naquilo que foi Deus Que preparou e botou eu ali Porque eu sou leiga Não sei pra onde vai nada E Deus preparou um emprego maravilhoso E botou eu na casa de uma pessoa Que já era figura pública Começou botando eu nesses trabalhos Fui fazendo cada uma pessoa Do meu público e do público do meu patrão A gostar de mim do jeito que eu sou Leiga ou não leiga Com o cabelo lá em cima ou não em cima E aí Fui agradecendo a Deus E disse ao inimigo Que ele não poderia mais De que Deus E eu não ia sair dali Você é uma moleque corajosa E Deus vai te tirar De tudo isso que você está passando Só quem sabia De tudo que eu estava passando Eram minhas filhas Meu marido Meu doutor Cujo Meu patrão Que foi um ombro amigo Pra mim nas piores horas Porque as minhas filhas Estavam em São Paulo Seu amigo Onde ele está Meu melhor amigo É verdade E aí eu comecei A pensar direitinho Em tudo que esse meu amigo Vinha me aconselhando E um certo dia A gente fumando um cigarro De um lado do outro Eu olhei pra ele Irmãos E falei Amigo você crê Que ano que vem Deus vai lhe dar uma casa E vai te dar um carro Eita Deus fiel E eu digo a vocês Irmão Falei isso Na brincadeira E não imaginava Que Deus ia me presentear Com o palácio Que eu tenho hoje Eu sou uma rainha Dentro do meu palácio Porque eu me dediquei A toda esforça A tudo isso aqui Que eu tenho hoje Entre troncos e barranco E eu tenho uma vida E um coração Fora da tela Do meu celular E é o meu trabalho Não passo pro meu público Nada que eu passar Porque o meu público ali Ele quer alegria De vir de bem E só quem sabe Das minhas coisas É meu melhor amigo A minha amiga Mary Mary Te amo Glória a Deus E Deus botar na minha vida Também Que me dá muitos conselhos Glória a Deus E meus amigos Que trabalham comigo Eu sou um pouquinho Meu irmão Boa noite Dou a paz do Senhor Jesus Essa noite Eu estou aqui para agradecer Glória O dono da benção É Deus Porque se não tivesse Deus Ninguém tinha nada Glória a Deus Vamos agradecer O abençoador É verdade De tudo isso aqui Porque isso aqui Foi tudo Jesus Sou grata também a ela É uma pessoa maravilhosa Tem um coração grande Que nem ela disse Por ter colocado junto Para trabalhar com ela Às vezes eu peço conselho a ela Ela pediu conselho a mim Por ser cristã Glória a Deus E eu estou aqui para agradecer Estou aqui para agradecer E peço que Jesus abençoe a todos Que venha dar o melhor para todos Que ele já é uma benção de Deus E é sobre isso Eu quero só agradecer Gratidão Estou grata a Deus por tudo Só eu gente Amanhecer o dia E abrir os olhos Isso já é uma vez que está Aleluia Não é verdade Então é gratidão Gratidão sempre Por tudo Não só pelas bênçãos Mas pelas lutas Porque Deus é lindo Maravilhoso E perfeito É o que eu tenho para agradecer Obrigada E Jesus abençoe a todos Amém Menina bem que dizem que canta Minha barriga furada né É muita bênção mesmo Não é meu amor Glória a Deus Glória a Deus Deixa o busão tu viu Está cheio de gente aqui Ainda para comer Está certo Eu vou deixar Amor de Deus Deixa eu comer Vai Você está abarrada lá em casa Não Aleluia Aleluia Glória a Deus Menina eu não sabia que você tinha Sinto de amigo não Olha não comece não Estou só da igreja Estou só falando sim Eu também sou Olha a mãe da Nandai Olha Está bonitinha Porque parece a bonequinha né Olha Ai Meu Deus Você sabe se a menina está assustou Porque se assustou Ela jogou o refrigério Nas minhas costas Mudeu Esse menino é cheio de graça Irmão Cheio de munganga Ele é Irmão A mulher é da igreja A mulher é do pastor Você é doido Você está fingindo Você é quem aqui Todo mundo não conhece aqui Não é não Mas é da Mãe de quem Da Dadaia Cadê Dadaia Foi com o bar não foi Está lá fora Está lá fora É Quanto é a Dadaia Posso ir irmão Com licença Vamos lá Fala com a Dadaia Boa noite irmão Lá onde Lava Olha Vem aqui Dadaia Olha Essa daqui Está Vem Não precisa esconder Não Dadaia Essa daqui Está de hoje Que fala assim Olha Não sei o que Irmã E dando E Ele quer que eu fale Como Carmo É da igreja Você quer bebê Não é Dadaia Não deixa Faz isso não Dadaia Que coisa feia Já está vendo Não sei se Fala atrás dela Não Mulher Tira esse tapete Deixa de ser louca Meu Deus do céu Que irmã é essa Que se solta Minha nossa senhora Deixa eu ver se é irmã Irmã Lusa Fildetão Acabei de ver João Guilherme Já está besbilhotando É João Guilherme Tem passaria Tem passaria não Ai que geladinho gostoso Minha nossa senhora Chegou ontem É tão fofinha Essa almofada Mery Olha Para com a almofada dela Olha o Stick É quem? É o Stick É o Spit Ei Ei Varou a solteira Não deita na cama De varão casado não Levante Oxe Tá na bíblia Aonde? Tá Oi Oi Gostou da casinha da Lady João? Gostei Você gostou É o patrão É o patrão Bora tirar ela E ficar aqui No lugar dela Quem? Bora morar aqui E tirar a Lady daqui Você que manda Bora Oi Amere Eu acho que o inimigo Não queria não Tá furioso Que ele não queria não Que eu desse meu culto De ação de graça O pastor adoeceu O pastor raposo Que raposo? Da igreja Como é o nome desse pastor? É pastor raposo É raposo? É Eu não vou dizer raposo não Que eu não sei o nome dele É mulher O pastor raposo É não Pare É não O pastor adoeceu Sim, diga assim A Elone ficou doente Dos dois ouvidos estourados Do nada Só tesouro o dia todo? Eu adoeci Quando foi ontem A Elone deu uma dor Ela passou o dia e a noite na UPA Quando é hoje Depois que a gente arrumou tudo aqui O homem da bateria disse Não tem como eu ir não Aí o pastor disse Você vem que já está tudo organizado Não tem como eu ir não Não tem como eu ir não Que eu estou resolvendo um negócio aqui Aí tira tudo Tirou tudo dali Mery Só ficou só o cantinho do pastor Quando o Mery espera O homem ligou para o pastor Pastor eu vou Glória Porque eu tinha dito que eu ia Eu vou Sim Usar a bateria na casa dela Vai lá para a igreja Mery Pegar tudo de novo Botou aí E o homem coisou a bateria aqui E foi Uma voz de homem Tu não ouviu Sabe o que foi o inimigo? O inimigo O pai Paulo Tira esses bichos daí Leguei Não Bota os bichos para lá Bote Não Não Vora deixa o mojo Só aqui Às vezes entrando aqui Esses bichos aqui Bota para lá Não Vora não Eu tenho uma Toma uma tamancada Deixa o bicho nega aí Viu O bicho é do céu Pode me arrabar Bago na frente da família Acho que ele bate a milona aqui Na minha esposa O inimigo chegou cedo Bota lá Bota o bicho para lá Não 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 Fica de mal Mulher Você vai lá embaixo Mulher Tem uma curiosa Bote meus bonecos aí Ai Fio dentro do meu cu Não Deixa ele Deixa ele Deixa ele Já nunca brinquei no par Só cabe esses bichos Álvaro Por que está mandando tu fazer isso Deixa eles aí quietinho assistindo Fica aí Apague Apague Álvaro Fazer uma para mim Essa foi de lado a dia Joguei de presente para ela Pronto Álvaro Álvaro Traz uma dessa daqui Só que Só que desse azul Não lhe conheci agora Essa é a mulher do cítio Oxi Depois Oxi A mulher do cítio É Ela é namorada Não vai dar luta Maisa Não É porque só tinha essa De blusa branca Na No torra Aí Eu vou dizer A dadada Não vai na onda desse menino Não Viu O que você quer Essa é estique É estique Não mãe Eu vou trazer não Eu quase não trazia o dela Não vou não Não vou não Oxi Não vou não Não vou não Vem daqui em Maceió também Peraí Naruto Vai É uma pequenininha Não Não gente Não Não vocês compram Vocês compram na internet Vai ser especial Porque vai ser você Vai ver se não tem no torra O estique Não vou dar não Não vou dar não Tem no torra Da Disney Aí você Eu vou levar uma pra mãe De Adadai Que é uma bonequinha Ela vai ser hoje Irmã Vai pra lá Vamos Não vou não 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 Deixa pra ser graça Por que você não traz pra ela Que ela tá pedindo a você É Peça a ela Não Já viu a casa dela Não 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 A casa dela como é A minha tá Quero hospedar Só a dela Novinha Peça a ela Olha pra ele Ela já vai na terceira fatia de bolo Repara Cara que essa mulher Deixou o meu com furado Mary É dele Não É terceira fatia já O coitado Não tá esperando até agora o bolo É do João É do João Uma boa desnaturada essa, viu É meu É o quinto pedaço Ela pegou Fez a mulher fazer um café Foi Não, já tinha pronto Não, eu fiz Olha isso O quinto pedaço de bolo Deixa ela, Alva Parece que ela tava amarrada Lá em casa Me viu O povo vai assistir Às vezes a mulher tava amarrada Tá passando fogo A pessoa quando vai pra festa Fala o que? Come as coisas da festa, né Doce, salgado Era um culto Era um culto? Ele foi Foi, a festa é culto Foi a festa Ele foi um culto Ô Mary, pegou esse salgado? Ele passou De festa, Mary De crente, pare, viu Mary, pelo amor de Deus Que vergonha Pelo amor de Deus Você é vergonha da igreja, viu Ai, não Ai, não Ai, não Ai Ai, não Tá aí, não Tá aí Ela não sabia Tá assim Qual a vida Ela vai dar pra casa Nas costas Oxe Não, não Obrigada Não presta não, viu Beijo, viu Ai, não Eu neguei De ir a beijar minha boca Não, eu ia dar o beijar bocheco Oxe, que mulher louca Eu vou sair do fogo Vai, irmão Vai, peijão Ai, meu povo Tô em casa Cheguei quase agora Tava lá Resenhando Foi lindo Tá Por mais que muitas vezes Eu quisesse rir Porque a Lady é muito engraçada Né, gente Foi lindo Eu, às vezes Eu não tenho noção, né Até quando a pessoa fala Assim, eu não tenho noção Do quanto Que, às vezes Eu faço Sem nem perceber E, às vezes Quando Tanto ela Como a Mary Vem conversar comigo, né Em questão de Transformar assim Nunca cai a ficha Pra mim Eu acho que eu faço Uma coisa tão genuína Assim, sem esperar nada Em troca Eu tava falando de quê Sem esperar nada Em troca Que eu Eu simplesmente Não percebo Eu faço Assim, vocês já me viram Várias vezes aqui Fazendo coisas Mais pra Lady, né Que tá aqui comigo Mais tempo Como pra Mary também Mas eu faço Tanto mais coisa também Fora daqui Vocês nunca vão nem sonhar Nem também Não preciso dizer também A quem interessa Já foi dito Foi muito especial Pra mim Eu ouvi as palavras Já da Lady Hoje E passa um filme Na cabeça Assim De onde ela morava De onde ela veio Né De toda a história dela Pra hoje Ela tá naquela Um verdadeiro palácio Como ela falou Que ela merece Que ela é uma rainha Que bom saber Que essa vida mudou Por causa de mim Como que pode, né Por causa dela também Ela não falou ali Mas por causa dela também Porque se não fosse A força dela A vontade dela A coragem dela De dar a cara a tapa Não tava lá não E aí Legenda por Sônia Ruberti